Olá, povo de Deus! Dia 12 de outubro se aproxima. É feriado nacional e dia da Nossa Rainha e Padroeira Nossa Senhora Aparecida. Atenção para a programação que teremos aqui na Paróquia Espírito Santo. No dia 12, portanto, próximo sábado, às 7 da manhã, temos a Missa Solene. Depois, às 9 horas da manhã, celebraremos a Santa Missa no Colégio Teófilo Rezende. Às 9 da manhã, atenção, comunidade Nossa Senhora Aparecida e toda a paróquia. Estaremos lá às 9 horas no Colégio Teófilo Rezende. Depois, meio-dia, teremos Missa aqui. À tarde, às 18 horas, rezaremos o terço aqui na igreja e depois, às 19 horas, a Missa Solene, dia de Nossa Senhora Aparecida. Esperamos vocês! Lembrando que no próximo dia 12, devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Secretaria Paroquial estará fechada e também não teremos confissões no período da manhã. No próximo domingo, dia 13 de outubro, o segundo do mês, é o Domingo da Caridade em nossa paróquia. E é o domingo também que nós realizamos aquela coleta paroquial de alimentos, de produtos de limpeza e de higiene pessoal, dentro do nosso projeto Cuidar. Gente, são mais de 300 famílias que dependem de nós para não passar fome. Estou dizendo isso para que você não desanime e que você continue com o coração generoso e faça as doações. Então, nos ajude. Avise as pessoas da sua família, do seu condomínio, do seu prédio, da sua rua, os seus vizinhos. Coloque nas suas redes sociais. Domingo que vem é a coleta de alimentos em nossa paróquia. Nós precisamos da sua ajuda para ajudar mais de 300 famílias que precisam de nós. Muito obrigado! Nos dias 19 e 20 de outubro, a paróquia Espírito Santo realizará as missões na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Se você faz parte dessa comunidade e deseja receber a bênção na sua casa ou apartamento, entre em contato com o telefone que está no vídeo ou deixe o seu nome na Secretaria Paroquial. Nesta segunda-feira, dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, nós estaremos em Romaria, lá em Aparecida, participando da novena da Nossa Padroeira. Nós rezaremos muito por vocês. Rezem por nós também. Deus abençoe a todos!